Sou de Portugal, é do Portugal, entendi, eu compreendo, ele é portugal, é o Kevin, é o Kevin Kevin, ele é um estado, ele não é uma pessoa, ele é um estado de... ele é um estado Tá bom, eu sou de Paris Eu tenho uma piada de Paris, vocês querem ouvir? Puta, mas eu tenho que lembrar, mas mano, é uma piada da minha infância No Paris, tudo é... em Paris, tudo é... Não sei, mas eu sei que cu, em Paris, significa pescoço Em Paris, tudo é esmo Lá, cu é pescoço, aqui, cu é cu mesmo É essa piada Ai, minha infância O foda é que minha mãe contava essa piada pra mim quando eu tinha, tipo, 3 anos É isso que é uma família italiana de... Ai, Jesus Bebeu muito fumo Gente, eu tô sóbria, cacete Meu Deus Piada seca Ai, gente, eu acho super engraçada Eu não sei se é porque é de família Mas, nossa Paris, tudo é esmo Lá, cu é pescoço Aqui, cu é cu mesmo Eu sou da Itália Eu também sou da Itália Mas tô aqui no Brasil Quantas pessoas não são de fam... Deve ser de família Nossa, gente, vocês são rudes, hein Vão se lascar, então Eu não vou mais compartilhar minhas piadas íntimas Não vou mais Não vou mais Eu tenho a piada das cuecas Vocês já ouviram a cueca de ferro? Não, mas essa é muito grande Tipo, puta, tô com preguiça O Paulo Lopes já acordou e escolheu a violência Volta pra Itália O melhor que você faz O Brasil está uma merda Calma, Paulo Meu Deus Calma É... Voltar pra Itália ou não, mano? É uma dúvida que eu tô tendo há, tipo, três anos Você sabia? Ó, eu vou explicar pra vocês A grande questão da minha vida Vou até pegar um papelito Ó A porra do lápis tá sem lápis Tem três ramos da minha vida Tá ligado? Um, dois, três Ir para Itália Fazer medicina Ser musicista Tipo, cantar Que porra que eu vou fazer? Eu não sei Eu tô perdida nessa merda E eu preciso decidir até o final desse ano Eu preciso de uma terapia ocupacional Eu não sei o que eu preciso Eu preciso de Deus Eu preciso de... De um... Sabe? De um... Coisas divinas Eu preciso de uma dica É complicado, bicho Eu tenho três caminhos Eu não consigo... É difícil E são caminhos totalmente diferentes Porque se eu for pra Itália Eu vou vender vaca Ou ovelha Se eu ficar aqui no Brasil Eu vou ser musicista Eu vou ser meio fodida de dinheiro Se eu for médica Eu vou ser meio rica Eu meio rica Mas eu queria ser, né? Não vou mentir Eu queria estudar pra caralho Pra no final eu ter uma graninha Aí depois Se eu for médica Ó Aí eu queria fazer pós Na puta que pariu Eu queria ser a melhor psiquiatra do país Mas enfim Eu não sei o que fazer Tô perdida Porque eu tava assim Eu falei Porra Eu não gosto mais de cantar Aí eu fui fazer Um show Na sexta-feira Tinha quatro gatos pingados Foi uma bosta o show Mas eu amei fazer Aí eu fico assim Porra, Malu Que sou eu O que que eu faço? O que que eu faço? Que idade que eu tenho? Eu tenho 20 anos Eu tô nova Mas assim Vamos compreender aqui comigo Eu quero ser psiquiatra São nove anos Tipo, fechando tudo Tipo, fechando tudo São nove anos de faculdade Então assim Se eu começar esse ano aqui Eu termino com 29 anos Que não é velho Tipo, dá pra eu exercer uma profissão Com 29 anos Só que o bagulho é Eu vou sair da faculdade Tipo, fresh Com 29 anos Então tipo O que que acontece? Eu saindo com 29 anos Eu quero fazer umas puta pós Eu quero ir pra Itália Eu quero ir pra puta que pariu Eu quero ser A psiquiatra Especialista em autismo Porque, mano Autismo é uma pauta Que eu simpatizo Ai, solucei Desculpe-me Que eu simpatizo muito Eu gosto muito de autismo Quero estudar Quero ser a melhor Tipo, do Brasil nisso Quero ser médica referência Em autismo Então assim Eu acho que coloca aí Mais uns 5 anos de estudo Ai eu vou começar a trabalhar na área Começar A trabalhar na área Com uns 35 Ai pra eu ganhar meu nome Eu vou ganhar meu nome Com uns 45 Vai ser uns 15 anos Aí pra eu Não Porra Falei merda Vai ser uns 10 anos Aí pra eu ganhar meu nome Ai gente Acabei de acordar Minha Ai Carlos Nem sei Eu tô Eu tô meio chapas Mas assim A medicina Pra mim Vai ser tipo assim Malu Eu tô falando em terceira pessoa Caralho Vai ser tipo assim Mano Toma um jeito na vida Para de fumar maconha E toma um jeito na vida A música Vai ser assim Vamos tocar Vamos fazer o bagulho direito Porque tipo assim Esse último show Que eu fiz Foi uma bosta Assim Eu toquei um repertório Que eu não tava satisfeita Que eu não queria tocar Não curti Eu quero tocar Quero tocar umas músicas Mais assim Que tem a ver comigo Que eu curto tocar Música de velho Foda-se Se não gostar Quero tocar Música de velho